Muito bem, gente, meu nome é Aisha. Muito bem, gente, meu nome é Aisha. O meu Kauan, o R.D. E tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje, estou com esses dois Ezão aqui pra gente fazer o quê? Playlist de funk de final de ano. Que esqueça tudo. Vamos voltar com as origens, né? Faz muito tempo que eu não gravo playlist. Tem playlist com o Kauan, tem playlist com o R.D. Que dessa vez eu juntei os dois e vamos gravar a playlist. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Segue a gente no Insta, que logo é da hora. E vamos pro vídeo. Joga de like. Vamos embora. Deixa eu falar. Vocês que escolheram a música, entendeu? Lá no Instagram, eu pedi, vocês mandaram. Vocês que escolheram todas as músicas. Então eu não tenho nada a ver com isso. Mas são todas as músicas que eu gosto e que eu escuto. E é isso. Primeira música é Agudo Mágico 3. Essa música tá pôcando, mano. Eu mais ou menos sei fazer esse tipo. Eu sei. Eu nem sei que a música é essa. É o Aurelio. Tá, pra você. Tem que respeitar. Vai pegar o portão. Au! Vai pegar o portão. Eu não sei. Eu não sei se é cada um, não é isso? Ai, toma! Agora, parte pesadona! Jogadinha lenta! Mano, essa música do Agudo Mágico, ela dá vontade de viver, velho! Ela é tipo, o beat dela é muito bom, você tá maluco! Agora, a gente vai de... Bota na pipoquinha, bota, bota! Mano, ela dá vontade de viver! Bota, bota! Bota um ribocinho na mechota! Bota, bota! Bota um ribocinho na mechota! Esse vídeo vai ter pra maiores idades! Bota na pipoquinha! Bota, bota na pipoquinha! Bota, bota na pipoquinha! Bota, 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 bota! Vamos lá. Próxima música é Puta Mexicana. Muitos MCs, muitos DJs, DJs de FDC, brabo demais, entendeu? Vou deixar aqui embaixo na descrição essa música, gente. Essa música tá bocando. Ela vem na cavalgada, toda tatuada, puta rara, puta mexicana, puta rara, puta mexicana. Não, 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 não. Puta rara, tá bem mexicana. Puta rara, tá bem mexicana. Toma, 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 toma. Puta rara, tá bem mexicana. No meio de idas e vidas, se quiser voltar, só pode voltar a vida. Tanto o Arrata Silicolina grita a faça do Mandela com o nome do homem que te patrocina. Ok. Agora o pai do Cauã de deserta ele de vez. Próxima música é... O Caveirão Chegou, do DJR, gente. Faça seu primeiro pedido, o iFood, por 99 centavos nessa lista. Descubra novos sabores. Eu vou... Ó o Duin. Ele vai morrer. Ó o cara dele. Essa música é só de baile Ele tá assim no baile, ó Próxima música O mais brabo Da tropa Calma A próxima música é Só um lance É isso Moleque ruim Eu sou de favela Mas ando sempre arrumado Mas o barraco é confortável Sempre levo e arrasto Sempre levo e arrasto É só vaco É só vaco Mas o barraco é confortável É só vaco É só vaco É só vaco É só vaco Mas o barraco é mora Porque não fica direto Vou ter que faça a visão Que ela é só meu pente É só um lance É só vaco 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 Próxima música do DJ Blakes. Ela me mamou, foi gostoso demais. Nossa, que... Melodia, poesia. A internet de padaria desiste. Você está com a Elipa, é o fluxo. E eu, 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 ela vinha. Só fica em sapé, não quer a mamãe. Quando eu vou de vacarinha, ela faz o jeitinho que boba não tem. E como ela sobrou, por toqueira, não quer a mamãe também. E como ela sobrou, por toqueira, não quer a mamãe também. Ela me mamou, foi gostoso demais. Ela me lavou, foi gostoso. E eu, eu, ela vinha, pra caramba, não quer a mamãe. Ah, piora esse beat. Nossa. Mano, já estou destruída, acabada. É, galera, perde o costume de fazer playlist, viu? Olha, esse aqui também já está mortaço. E o carro só fica aqui, ó. Dá uma jogadinha. Eu não sei se ela é bosta, nem... Ai, gente. Ai, caramba, tô morrendo. Agora é. Zero, um, não é zero, dois. Entendi. É isso. Tá queimando, já que já foi. Agora é na torte, a gente é zero, um é zero, dois. Zero, um é zero, dois, porra. Entendi meu bem. Zero, um é zero, dois, porra. Entendi meu bem. É o famoso papo, papo na xereca. Posso. É o famoso papo na xereca. Posso. É. É o famoso papo, papo na xereca. Posso. Passo, passo, passo. Passo, passo. Passo, passo, passo. Passo, passo. Passo, passo. Passo, passo. Passo, 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 passo. Passo, passo, passo. Zero, um é zero, dois, três. Primeiro da fila. E falando em filhinha vai fazer a filhinha. Que o trem bala tá passando E bafando na sua chana Vai tomando uma poça encaixada Muito brava, mas senão se apaixona Vai tomando uma poça encaixada Muito brava, mas senão se apaixona Vai tomando uma poça encaixada Próxima música é Putaria não putaria sim, gente, eu adoro essa música Eu não tô muito bem Sou mandelto Tipo, eu não 17 Eu vi uma estrela cadente Eu fechei meu olho Pedi um presente Pedi papirão Vá bater, bater, bater Vá bater com o pão no seu dente Pedi papirão Vá bater com o pão no seu dente Pedi papirão Vá bater com o pão Meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria sim Oi, hoje eu só quero curtir Próxima é Barraco do 12 Essa música é porra Pra largar a mão de cebola Te deixei foi de castigo Acabou mamar no mal A piroca de bandido Não fica de cara feia Já avisei desde o princípio O cara na parede Você tá no pinto O cara na parede O cara na parede Não vai ser no motel Também não vai ser na ruinha Repuba, repuba, arco do 12 pira Vai puxar tinta olduğunu Não vai ser no motel Também não vai ser na ruinha Repuba, repuba o arco do 12 pira Pregiça até a tranquilinha Não vai ser no motel Também não vai ser a unha Toda a buceta Vem, chega! O Cauã, ele desistiu no meio da música Ele falou, não, galera O posto foi mudou É demais Foi demais, né? Eu sei Agora a gente vai colocar a música Do DJ Thiago Mendes e da DJ Júlia Zambonim Pegando um sem um Meus amigos lindos, maravilhosos Beijamos vocês Vamos lá, gente, eu tô apaixonada nessa música deles Entendeu? Eu adoro E é isso, vocês vão ter que conhecer essa obra de arte Pra quem não conhece ainda O nome da música é Fórmula Perfeita Gente, eu adoro A Fórmula Perfeita A Maquia Satanga Vida do Cuperomar A Maquia Satanga Vida do Cuperomar Ela é cabala toda da sua Pra ter ver se no dente Marquinha de frio Vou batendo na bunda dela Enquanto um caputo Ela faz magia Vou batendo na bunda da pele Enquanto um caputo Ela faz magia Vou chegando com jeitinho, com carinha de anjinho Mas eu sorri na levada, vou me apresenta e trago a água Me mando colocada, me mando perocada Me dá colocada e jogue a leite com a minha cara Mano, agora é uma da RJ, porque vocês sabem que recentemente eu fui pro Rio E eu viciei em algumas músicas de lá E é isso, eu vou colocar essa música de lá, porque essa música é muito boa Vamos gente, que isso, que isso Voltando ao que eu estava dizendo, eu viciei em algumas músicas do Rio Então vai ter uma do Rio aqui, uma não, duas, muito boa Essa é Não Sei Por Que Você Se Foi Gente, olha o beat dessa música, mano Olha o beat Não sei por que você se foi e gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Eu só achava que nós dois Não sei, tinha tudo a ver E de tão desandos tô tentando te esquecer Tô tentando, tô tentando te esquecer E colocando, colocando, colocando nela, colocando A última música é a última música A última música é Saro Menor, que é essa música muito boa, gente Eu só achava que nós dois E colocando, colocando o City Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Só as músicas bravíssimas Que vocês escolheram, entendeu? Se vocês gostaram, deixa o like Que eu trago a parte 2 da playlist, entendeu? Com os meus bestes Primos, amigos Irmãs do coração E é isso, gente Segue nós no Instagram, aquela bagulha da hora Comenta aí qual foi a sua música preferida da playlist Se inscreve no canal Que eu tô chegando a 100k Quando a gente bater 100k Eu vou fazer uma tatuagem Entendeu? É isso Beijo, até o próximo vídeo